Pessoal, tutorial rápido de moitano degradê, utilizando aqui essa belezinha da Magin Show, vamos ver se a máquina é boa. Eu vou iniciar com a zero baixa. Essa máquina é muito leve, muito silenciosa. Tem uma precisão sensacional. Iniciando com a zero baixa, fazendo a minha marcação aí. A lâmina dela é uma lâmina taper. Faz a marcação de zero, mais perfeitinha que você conseguir, beleza? Logo em seguida eu vou trabalhar com o pente 2, na alavanca baixa também. Essa técnica é uma técnica de apenas dois pentes, tá? É uma das variações da técnica de degradê de dois pentes. Eu faço o pente 2, acompanhando a minha linha base, a primeira linha que eu criei com a zero. Logo em seguida eu vou trabalhar com o pente 0,5. Iniciando com a alavanca alta, em seguida a alavanca baixa e a alavanca intermediária, tá? Você vai trabalhando a alavanca aí, de acordo com o que o cabelo vai pedindo ali pra você entregar, de acordo com a necessidade. Vamos trabalhar aqui a parte cinza do nosso peido. Utilizando aqui o movimento reto, tá, pessoal? Como a máquina, a lâmina dela é taper e ela é muito leve, ela facilita muito esse movimento. Movimento de espaço. Vou trabalhar agora com ela na alavanca baixa. E olha só como o degrado dele já vem dando as caras. Rapidinho a gente consegue chegar no resultado top. E olha só como o degrado dele já vem dando as caras. Pronto, feito isso, agora eu vou trabalhar com a zero, alta, intermediária e baixa. Não necessariamente nessa sequência, tá? Mas será as três regulagens que eu vou estar utilizando. Vocês entendem que de cabelo pra cabelo muda muita coisa. Então não tem uma receita pronta pra você aplicar. Tem algo pré-pronto. Tô trabalhando com a zero intermediária. Vocês observem que a marcação já tá sumindo. Zero baixa. Zero baixa. Zero intermediária, pessoal. Totalmente baixa agora. Vamos fazendo aqui essa transição. Vamos fazendo aqui essa transição. Feito isso, agora eu vou trabalhar com o pente corrido. Primeiro utilizando a tesoura de debate, tá? Lado fino do pente. Fazendo aqui a transição da parte cinza pra parte escura do meu pente. Essa é a técnica que eu utilizo no meu dia-a-dia, tá? Dá um resultado muito bom e muito rápido. Como no dia-a-dia a gente precisa produzir. Essa aqui é uma técnica que vale a pena você ter no seu arsenal. Olha só, na transição do cinza pra o preto, a gente tem que trabalhar muito a questão do polimento. Pra gente ter uma transição de destaque. lado largo agora, vou fazer o pente corrido um pouco mais acima. Precisando tirar volume desse cabelo. Espero que ele tenha deixado um pouco mais acima. Não, não acima. Então, obrigado. Eu sei que ele vai poder fazer o nosso caminho te00. Eu sei um pouco mais acima. Eu sei que ele vai dar asemos responsagens de sollteoesehen. Eu sei que que ele vai precisar. Pronto, feito isso agora eu vou trabalhar com a minha tesoura de corte, trabalhar com a tesoura de corte, utilizando a técnica de point cut, olha só, eu vou estar dando um polimento aqui nesse fade. E aqui você vai melhorando a transição, a distribuição de cor, com o point cut você consegue trabalhar em ideões específicas do seu degradê. Então isso facilita muito para que você tenha um resultado que gere mais impacto na sua rede social e principalmente para o seu cliente. Obrigado. Quanto mais você aplicar o point cut, melhor o seu fade vai ficando, tá? Obrigado. Fui. 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 Pronto, feito isso agora Eu vou trabalhar com a máquina de acabamento Também da Mad Show, tá? Essa máquina é muito potente, pessoal A zero dela é muito boa Já vou aproveitar para definir o meu acabamento Percebam como ela marca bem Ela deixa a linha bem definida E para dar ainda mais destaque nesse page Eu vou estar utilizando a Shader Só menos de um dedo Menos, menos de um dedo Só para dar um ponto mais branco aqui Um ponto mais claro nesse page Primeiro eu estou passando ela Pincelando para baixo A favor do fio Preparando a pele, tá? Diminuindo ainda mais o tamanho do pelo Para em seguida Eu passar ela contra o fio e raspar mais Entenda que eu não posso subir com essa Shader Até na minha região de zero Para que eu não crie outra marcação E dificulte ainda mais o meu trabalho Então, ó Vim trabalhando com ela Dando pinceladas para baixo Lembrando que a minha imagem de trabalho com a Shader É baixíssima Eu não subo tanto, tá? É mais na região basicamente de acabamento mesmo Menos de um dedo, você sobe Óbvio que de trabalho para trabalho Vai depender do que você quer entregar Qual é a proposta do seu corpo Como aqui é um page mais distribuído A gente consegue ver bem Os três tons do degradê Eu não posso simplesmente chegar e subir muito com a Shader Isso aí vai variar de barbeiro para barbeiro De estilo de trabalho E do que eu já falei aqui Do que você quer entregar Qual é a sua proposta Esse é o nosso resultado, pessoal Espero que tenham gostado Não esquece de me seguir E até a próxima Doze minutos